Olha só, no Vale do Mucuri, foi preso novamente pela Polícia Militar em Teoflotone um homem que tentou roubar uma mulher. Uma câmera de segurança registrou uma amendação criminosa. É isso aí, ó. Olha lá, lá vem ele lá, ó. O Fantônio Peço que vai contar os detalhes. Boa tarde, Fantônio. Boa tarde, Anifamésio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nas imagens da câmera de segurança, nós podemos observar que o cidadão, ele caminha no lado oposto à vítima. No momento certo, ele atravessa a rua e começa a seguir a vítima por trás, justamente para dificultar a visualização. Ele espera o momento certo para atacar a vítima. Ele agarra a mulher pelo pescoço, tenta arrancar a bolsa e aí a mulher reage a esse ataque e o cidadão foge. Segundo a polícia, ele fugiu por quê? No momento em que ele atacou a mulher, ela gritou e entrou quase em luta corporal com ele e ele fugiu. Só que por conta dessas imagens que foram captadas pela câmera de segurança e também o comportamento do cidadão, facilmente a polícia identificou, porque já existe um cadastro de pessoas que praticam esse tipo de crime, o roubo, roubo tentado, furto, a forma como age, o perfil. Então, praticamente é impossível o cidadão escapar dessa situação. Ainda bem que as imagens são bem objetivas do que aconteceu e ajudaram a polícia. Ao prender o cidadão, ele foi levado para a delegacia. Ele diz que, segundo a polícia, ele se diz dependente químico e possivelmente a polícia suspeita que isso seja para alimentar a situação dele, de dependência química. Mas isso tudo vai ser observado. O detalhe é que, segundo também a polícia, ele tem pelo menos 17 registros por crimes de furto e roubo em Teoflotone. E sempre que ele é levado para a delegacia, quase que imediatamente, ele é colocado em liberdade. E aí a polícia, por isso que a polícia já sabe quem é. Da forma como ele age, a polícia já sabe quem é. Não só ele. Tem pelo menos seis em Teoflotone que já estão previamente cadastrados. Então a polícia já sabe. E aí, Nicometes, fica essa questão, como você costuma dizer. O tal do enxugar o gelo, ou tentativa de enxugar o gelo. É, Fontoni, quem sempre falava essa expressão aqui é a Lorena Duarte, que trabalhou com a gente aqui. Ela é de Freino Senso. A Lorena falava secar gelo. Eu gostava dessa expressão. Quer dizer que a polícia já tem um mapeamento, né? Esse atua na área norte, esse na área sul, esse na área leste, esse na área oeste. Olha só que agressão. Aí a mulher tá vindo tranquila, né? E agredida. O Antônio falou aí que ele, esse cidadão disse à polícia ser viciado, né? E aí leva um relógio, um celular, um cordão. Aí tem lá o receptador, né? Tem o pessoal que vai trocar isso. Receber esse objeto, produto de crime, em troca de droga, que é um outro crime, né? Isso vai alimentando e realimentando uma cadeia, né? E a polícia solta. O uso do roubo ali é por causa disso, o emprego da violência, né? É. Ele é liberado, mais 17 passagens. Olha só. E adianta o quê? E adianta o quê? A polícia pega, solta. Aí, vem de novo. Outra vítima. Outra imagem. Outra reportagem. E nós aqui, né? Dia após dia, fazendo esse fenômeno de divulgar essa secagem de gelo. É, como se possível fosse, né? Obrigado, Fã Antônio Peço.